Aqui dá pra ver que o Renan é um cara que se posiciona politicamente. E no rap... Meu voto secreto! Vou contar pra ninguém. Vou contar pra ninguém, certo? No rap, ultimamente, a gente vê ali nos comentários, né, mano? A partir do momento que os caras começam a falar de política, fica chato. Pra mim, o rap sempre foi política. Pra mim, o rap sempre foi política. E é o seguinte, mano, eu acho que quando as pessoas vêm com esse tipo de argumento, é justamente pra, sei lá, de repente desfocar ou desconstruir certas coisas, tá ligado? Porque como assim? A partir do momento que o rap fala de política, fica chato. Como assim? Essas pessoas, eu acho que elas nunca soubem o que é rap de fato, tá ligado? E o quanto que a política interfere em nossas vidas. Acho que esse debate já é uma política. Isso daqui é política. Mano, isso daqui é o seguinte, na nossa época tinha as rádio pirata. O que que era rádio pirata? O nome rádio pirata era dado pelos boy. Pra nós era rádio comunitária. Certo? Os boy queria criminalizar. Os boy, dono dos meios de comunicação, queria ter o monopólio da comunicação. E tem. E tem. E tem. Certo? E não queria que tivesse outras rádios concorrendo com eles. Certo? Rádio comunitária. Onde vários rappers ouviu o seu som numa rádio pela primeira vez. Abria pra dar entrevista. Eu comecei numa rádio comunitária. Eu comecei fazendo programa numa rádio comunitária. Tá ligado? Ó que louco. Rádio comunitária, e eles chamavam de rádio pirata. Isso aqui hoje, então, é a pirataria digital. É um podcast. O que que estamos fazendo aqui? Estamos hackeando, né? A audiência. Tá ligado? Traficando informação. Traficando informação. Hackeando isso. E tem um rap pra esses caras que você falou. Tem um rap pra cada uma dessas situações. Bem, bem. Coxinhas não entendem e não conseguem entender. Que nós já era esquerda. Bem antes do PT. Essa de partido, sempre. Fome inteiro. O rap é livre. Zé Povin, que é carcereiro. E se você começou ontem à tarde, vai dar um Google ver o que é uma garrarde. Tá ligado? Vai dar um Google. É isso, né, mano? O rap é política. Isso aqui é política. Cê é louco. É política pra caramba. Mano, cê trocar ideia com as pessoas. Eu acho que... Pra ela ter condição. Pra ela ter... Mano, tipo assim, pra ela ter condição da situação dela, vários se enxergaram como preto a partir do rap. O rap deu consciência racial. Também. Deu consciência social. Porque quando cê tem, mano... Até pra aqueles que não entendiam o que é o bagulho. É, pra caramba, mano. Quando cê tem consciência, tá ligado? Social, racial, cê se posiciona. Sim. Não tem como não se posicionar. Sabe onde cê vem. É, mano. Cê tem como. Porque, tipo assim, mano, vamos lá. Vai. O acesso aos bens materiais, né? Ao consumo via endividamento. Envidamento, tá ligado? Fez vários de nós acreditar que é classe média. Né, mano? Vários de nós. E a classe média é a pior que tem, né, mano? Porque ela acha que não é pobre. E tá ligado? E acha que é rico. Sim. Acho que é rico. Tá ligado? Olha que foda. Na primeira crise que tiver, quem vai se fuder é a classe média. É a classe média. É o cara que vai voltar de novo a comer ovo. Tá ligado? É o primeiro. Sim. Porque o boyzão... Porque é rico, mano. É o rico. Rico é rico, mano. Nem anda na rua, caramba. Você nem tromba. Não tromba. Você nem tromba. Hoje aqui, onde dormem? Como se reproduzem? O que comem? Como vivem? Você não vê, mano. Você não vê, tá ligado? Você não vê rico mesmo. Rico, mano. Rico não é o mano que comprou uma SUV em 72 vezes. Não é rico, mano. Pelo amor de Deus. A classe média, mano... A classe média... Eu vi um economista, acho que fala isso. A classe média é tipo a giratória. Sabe a giratória do banco? Gira, você entra, você vê o dinheiro. Quando você vê, você já tá saindo, tio. Puta. É a giratória. Já é posto pra fora, tá ligado, mano? Isso aqui tinha que ser aula, cara. A classe média é isso. É a giratória do banco. Você entra, acha que você é dono do banco. Tchau, filho. Tchau, bonito. Sim. Sai devendo. Sai, tá ligado? É isso, mano. Sai devendo os caras de aqui, gente. E é espirrado. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Já deu, já deu. Pô, pô, é quente isso daí, cara. Porque, inclusive, patrocinadores mesmo. Não, porque é um... Muitas vezes a gente já trombou com esse tipo de pessoa. Não, é um podcast de esquerda. Mas, cara, a gente fala de coletividade. A gente, porra, é... A gente fala da nossa história. A gente fala de como não, tá ligado? Como não ficar mais à esquerda. É independente de Lula. Independente de qualquer fita. Como não, cara. Como não, tá ligado? A gente se posiciona o tempo todo, tá ligado? Não tem como eu falar, não. Eu sou um cara que... A gente se posiciona, não. A gente... A gente é a posição. Mano, se você entra num shopping center, no mercado... Qualquer lugar. E o cara já olha pra você diferente, você já entende como você tem que se posicionar. Né, mano? É um bagulho muito louco isso. Se eu tomo um enquadro da polícia, eu chego aqui e falo, porra, fui tomar... Tomei um enquadro, os caras embaçaram na minha. Quem vai falar, não, esse cara aí, entendeu? O sistema tá apontando o tempo todo quem a gente é. Bate aí, você falou um bagulho muito louco. Os caras tá posicionando a gente o tempo todo, tá ligado? Os caras já falam, não, esse daqui é desse lado aqui. Vem pôr o dano, você vai até aqui, ó só. Aqui você não passa. Então, rapaziada, entendeu? Isso daqui é política. Essas ideias do início ao fim é política. Os caras falam aqui, os caras falam assim... Vai, vamos lá, vamos desmistificar os bagulhos. Primeiro, a palavra socialismo. Mano, tem várias formas de entender o que é socialismo. E óbvio que o socialismo que a gente acredita não é aquele que tá no livro. Nós acreditamos no socialismo que vem de sociedade, de solidariedade. Nós acreditamos, então, no mundo mais solidário, menos competitivo, que ninguém tenha que pisar na cabeça de ninguém, que pra você comer um bagulho da hora o outro não tenha... Nós não acreditamos. Então, nós é... Olha que louco, nós é socialista antes de saber a palavra. Igual eu falei pra você, hip hop. Nós nem sabíamos que era mexer o quadril, nós não sabíamos inglês, mas nós já levantávamos a bunda da cadeira, nós já estávamos mexendo o quadril. Mano, o fogo vem antes do fogão, tá ligado? Então, primeiro nós fazemos, depois vem alguém e vem dar o nome. Podia ser outro nome, mas, mano, nós já acreditávamos no mundo mais solidário, no mundo mais justo. E é o seguinte, mano, na boa, tá ligado? Pra uma pessoa comer, a outra não precisa passar fome, tá ligado? É essa discrepância aí, mano. Uns morrendo de fome, outros morrendo de indigestão, mano. Tá ligado? Porque tem tanto, tá ligado? Tem muito, entendeu? É isso. Eu acho que ser socialista não é levantar uma bandeira X ou Y. Ser socialista, mano, ou ser de esquerda, tá ligado? É acreditar no mundo mais justo, mais solidário, tá ligado? Menos competitivo, menos um matando o outro, pisando na cabeça do outro, tá ligado? É isso. E aí você tem que fazer a escolha, mano. O Sérgio Weiss tem uma frase louca. Ele fala assim, como que é? O mundo admira os neutros, mas só respeita quem tem posição, tá ligado? Só respeita os que têm posição, os que se posicionam. E aí, mano, tem que se posicionar. Nós temos que se posicionar. De que lado que você tá, tá ligado? De um lado de um cara que prega pra aumentar as armas. A meta do cara é que tenha um milhão de armas. Isso é meta, mano? Tá ligado? Isso é meta. Que meta é essa, mano? E outra coisa. É só ser um pouquinho inteligente e pensar, mano. Um fuzil no mercado branco, né? Vamos falar mercado branco. Um fuzil no mercado branco custava 40 mil. Agora legalizado custa 14. Tá mais fácil de comprar um fuzil. Mas quem vai comprar fuzil? É o cidadão de bem que vai comprar fuzil? O cara tem de 14 mil pra dar no fuzil, nem fudendo. Tá ligado? Então, assim... E aí? Aí aumenta o número de armas, tá ligado? E aí, mano? É mil grau, né? É mil grau, é mil grau, mano. É mil grau. É mil grau e é mil grau olhar. Olhar o Brasil, né? Olhar a inflação. Olhar a gasolina. Olhar o que aconteceu na pandemia, né, mano? Então, tipo assim... Chega. Você é o piloto da nave e aí quando a nave bate, você fala que não foi culpa sua? Como assim, mano? Tá ligado? E outra coisa, não precisa ir longe, não, mano. Antes de ser presidente, foi deputado por 30 anos. Não fez porra nenhuma. Só teve um projeto. Não fez nada por 30 anos, tá ligado? Só mamando na teta. Enfim, não fez nada, mano. Não fez nada. E aí é isso, né, mano? Agora é uma hora de decisão. Acho que a gente tem que se posicionar, sim. Acho que o rap tem lado. Acredito que tenha. Nasceu desse lado. O rap nasceu na periferia, né, mano? Veio de lá. Não vamos esquecer, não. E nós também é essa base, né? É quente. Pra...